Atenção, atenção, extra! Acabei de receber mensagem que pode tocar mais duas ou três músicas. Vou tocar mais três, então. Atenção! Tu na rua pra brincar, vai pular o que fazer Tu na rua cheira a bola, não há o que comer Tu na rua joga a bola ver os carros correr Toma banho de cara, boda maré de chê 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 Com o baile de canaço da marinha encheu Com o baile de canaço da marinha encheu Com o baile de canaço da marinha encheu É pedra que apoiada, uma canilha que apoiada Sabe o plástico? Pega o papelão? Ababa a tona, dava o buraco Barraco, fora minha população Vem com a dança Cachorro, gato, carinha, bicho de pé Da população real Corre minha moria no abel Mas pra mim o dia-dia Banheiro não é cozinhar no chão Espera essa fé em Deus e Deus Banda maré em cheiro Banda maré em cheiro Banda maré em cheiro Banda maré em cheiro Toma banho de cana Banda maré em cheiro Toma banho de cana Banda maré em cheiro Toma banho de cana Banda maré em cheiro Foi na rua, manda uma hora, continua curar o que fazer Foi na rua, cheira a bola, rouba o que comem dataset Já foi na rua, joga bola, vê os carros correm Foi na rua, joga bola, ver os carros correm Andava bem chega, andava bem chega E morrou a banho de cara, Opa da Maranha em chega Andava bem chega, andava bem chega E morrou a banho de cara, opa da maranha em chega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL